O que é o perfil do catequista que deve surgir e servir de guia para as comunidades? Portanto, é a partir deste paradigma do encontro e da alegria, e a alegria é um termómetro importante da gente ver a intensidade do encontro, então o catequista não é apenas o que ensina, que às vezes há muita ideia do que ensina, do que tem os alunos, o catequista é o que acompanha no caminho para Jesus, que é um pouco uma ideia do guia, que fez o caminho, tem uma experiência do caminho do discípulo, e que a partir da sua própria experiência religiosa, conduz outro ao encontro de Jesus. Portanto, é o guia no acompanhamento ao encontro de Jesus, então um pouco complexo, mas no fundo nota que o importante do catequista é a experiência pessoal da sua fé, é o seu sentido de união com Jesus Cristo, é o ser, para pegar-me nas palavras do diretor-geral de catequese, é o ser, o ser do catequista. O catequista não é só o que sabe, é o que é discípulo, é o que sabe também, tem que ter conhecimentos, e as crianças e adolescentes, e hoje tem muitas dúvidas e objeções, o catequista tem que ter um esclarecimento, tem que ter conhecimento, portanto é o ser do catequista, é o saber fazer, a pedagogia, o jeito, como é só uma pedagogia, digamos, escolar, de método, de levar a participar, de criar interesse, mas é também uma pedagogia espiritual, quer dizer, não é só um pedagogo, mas é um mistagogo, é que ele conduz no caminho do mistério, da união com Jesus Cristo, não é? E hoje, como um catequista, não pode lidar só com as crianças, ou adolescentes, ou jovens, mas tem de lidar com a comunidade, com os pais, com a família, a gente diz que o catequista tem de saber estar com, tem de saber trabalhar com a comunidade, e tem de saber estar em, o que supõe esta dimensão do catequista trabalhar em grupo, na equipa de catequistas, não pode ser só o catequista com os seus meninos, mas tem de ser o catequista rosto da comunidade, membro ativo da comunidade, tem uma relação comunitária, e que tem uma capacidade de lidar com os pais, de lidar com a comunidade, de lidar com os catequistas, portanto, são várias dimensões que, no fundo, levam o catequista a ser discípulo, e um discípulo que vive em comunidade, o saber ser discípulo, o ser mestre, o ter conhecimento, o ser mistagogo, conduz ao mistério, o saber viver em comunidade, e relacionar-se com o grupo e trabalhar em equipa. Será exigido mais? Eu penso que o catequista, à medida que vai avançando nestas várias dimensões, também vai sentindo a alegria de ser catequista, vai sentindo que é gratificante, e eu espero-se muito aos catequistas, e nestes trabalhos que foram feitos pelos vários secretariados, da reflexão, tal documento de trabalho, insistiram muito no catequista que faz a experiência do primeiro encontro. Porque, às vezes, pode ser uma pessoa devota, com uma tradição cristã muito rica, mas faltar aquele sentido da presença viva de Cristo, fazer a experiência do primeiro encontro, que é importante o retiro, e realçaram muito a importância do catequista ter o hábito e o gosto de meditar a Escritura, de fazer uma leitura orante, de fazer uma leitura meditada da Sagrada Escritura. Porque é um dos lugares em que Cristo vem ao nosso encontro, e nos fala, e nos aquece o coração, e nos ilumina. E, às vezes, os nossos catequistas ainda não têm bem esta assiduidade no contacto com a palavra viva, que é a palavra da Escritura, quando a gente a medita e a relaciona com a vida. Portanto, é um pouco o catequista, dentro do encontro com Cristo, que faz caminho com eles, que está, outra vez, a dimensão do caminho, e que tem presente aquilo que é fundamental, que é a alegria, a alegria de viver com Cristo. É o carigma, que é esta boa nova, que se mostra na alegria. O catequista triste, que só sabe lamentar este mundo, não está bem. O catequista tem que ver o que há de positivo no mundo, que há muita coisa linda e bela. E tem que sentir alegria em dar catequese, e alegria em viver, e alegria na igreja de hoje. E aí E aí